Uma história longa e repleta de sucessos, a Chevrolet comemorou 500 largadas na Stock Car ao longo de 42 anos. Que linda história, vejam! Opala, Omega, Vectra, Astra, Sonic e Cruze. A linhagem da Chevrolet na Stock Car Pro Series é longa e repleta de sucesso. Marca que impulsionou a fundação da categoria em 1979, a Chevrolet foi pioneira com o Opala, o modelo mais longevo do principal campeonato do automobilismo na América do Sul. 42 anos depois, a marca continua sua participação com o Cruze, carro que é o atual campeão da Stock Car Pro Series com o piloto Ricardo Maurício. No último domingo, em Goiânia, a Chevrolet comemorou 500 largadas na categoria que reúne estrelas internacionais e os principais pilotos do esporte a motor brasileiro. Com seis modelos diferentes, a Chevrolet venceu 32 dos 42 títulos colocados em disputas até 2020. Para a Chevrolet, o marco de 500 corridas realizadas simboliza uma trajetória de compromisso com o automobilismo brasileiro e de parceria com a Stock Car. A ligação da Chevrolet com as corridas de automóveis é quase centenária e vem desde a criação da empresa. Um dos fundadores da marca Louis Chevrolet era projetista mecânico e piloto. O Opala foi o modelo base da Stock Car em sua fundação. A primeira corrida aconteceu no dia 22 de abril de 1979, no autódromo de Tarumã, na Grande Porto Alegre. Com vitória do paulista Afonso Giafone Jr., a prova já reunia um valoroso grupo de jovens que se tornariam ídolos através da Stock Car. Era os casos de Raul Boésia o que dali seguiria o caminho da Fórmula 1 e os futuros campeões Paulo Gomes, Alencar Jr. e os irmãos Afonso e Zeca Giafone. O reinado do Opala durou até 1993, considerando quatro anos, no qual foi base para o protótipo Opala. O próximo modelo a ingressar na Stock Car foi o Ômega, um grande sucesso da Chevrolet, que permaneceu como carro base de 1994 a 1999. A seguir veio o Vectra, modelo que foi sensação da categoria em dois períodos, de 2000 a 2003 e depois de 2009 a 2011. Ao todo, o Vectra competiu na Stock Car Pro Séries por sete temporadas, sendo o segundo modelo mais longevo da história da categoria. Entre as duas fases do Vectra, o modelo Astra disputou e venceu corridas de 2004 a 2008. O Sonic entrou na pista entre 2012 e 2015, sendo substituído pelo atual campeão, o Cruze, a partir de 2016. Ao final de 2022, o Cruze empatará com o Vectra, como o segundo modelo mais longevo da Stock Car, com sete temporadas perdendo apenas para o fundador da categoria, o Opala, que soma 12 campeonatos. Legenda Adriana Zanotto